Morrei Morrei Eita este cara Tem dois Já tem um ali dentro do helicóptero Mais um cara aqui mano Eu acho que é outro squad Bora Tem 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 Morreu Já nadei Cuidado Cuidado Vai dar um só? Eu só vi esse Bora, só dar uma vez Eu vou pro redondo aqui tá Cê gosta de por redondo Se for o seu eu adoro Fora rapaz Ai M4 As vezes eu amo As vezes eu odeio Ela A 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